E as atividades do grupo de alfabetização da Catedral Diocesana de Paranaguá começaram na semana passada. Adultos com mais de 30 anos têm a oportunidade de aprender a ler e escrever, e nesse ano são mais de 30 alunos matriculados. Sorrir com tranquilidade quando alguém te calunia. Quem sabe o que não seria se dissesse verdade? O poema do escritor Mário Quintana foi uma das lições que os alunos do grupo de alfabetização da Catedral de Paranaguá aprenderam durante a aula com a professora Solange. No grupo de estudos da Catedral Diocesana de Paranaguá, esses alunos voltam a ser crianças, com a ânsia de aprender a ler e a escrever. E além disso, eles sociabilizam, melhoram a autonomia e também elevam a autoestima, que promove uma qualidade de vida muito melhor. É um grupo de voluntariado para ensinar aquelas pessoas carentes, principalmente da terceira idade, que não sabem ler e escrever, e que também muitas vezes eles estão depressivos em casa. Então, nós reunimos essas professoras também, aposentadas, não é necessário ser professora, pode ser voluntária mesmo, para que nos apoiasse. Solange conta que dar aula sempre foi uma de suas paixões. Após se aposentar, começou a sentir um vazio dentro de si. Mesmo não sendo alfabetizadora, ela decidiu aceitar o convite de ser professora voluntária. E, de repente, aquele vazio que ela sentia foi preenchido em sala de aula. Então, foi assim, uma coisa muito triste, assim. E aí, eu fiquei com aquele vazio. Um dia a Miriam me liga, eu tenho esse projeto. Mas eu não sou alfabetizadora, né? Eu sempre lidei com o pessoal do ensino médio, do ensino fundamental, mas principalmente literatura. E aí, ela disse, não, mas vem dar uma olhada no projeto, quem sabe, né? Tu vai gostar. Eu cheguei aqui e realmente me apaixonei. Acho que cheguei aqui em agosto, eu sou a última que entrou. E assim, estou apaixonada, gosto muito, sim. É muito gratificante, porque diferente do que nós temos na escola pública ou alunos, eles vão porque são obrigados. Aqui vem quem quer aprender. O curso é voltado para adultos com idade mínima de 30 anos. E possuem três estágios. O iniciante, o intermediário e o avançado. Seu Rubens já faz parte dos que estão no terceiro ano. Ele nunca estudou por conta das distâncias e da falta de recursos da família. Onde eu morava, era muito distante da cidade, sabe? Nas fazendas, naquela época, pouca escola tinha, sabe? Quando tinha, assim mesmo, era difícil, sabe? Se tem os veteranos, também tem os calouros. Dona Marlene começou nessa semana e está muito empolgada com a oportunidade de aprender a escrever palavras e, principalmente, o próprio nome. Qual que é a expectativa da senhora para esse início de ano letivo? Ai, Deus vai me dar vitória, né? Saúde, que eu vou fazer 70 anos. Dia 12 de março. Não quer tarde, né? Para aprender, né? A senhora quer sair daqui lendo e escrevendo. É, em nome de Deus. Deus é mais, né? As aulas são sempre na segunda e quinta-feira, no período da tarde. Das duas até as quatro horas. Não precisa fazer inscrição nem levar material escolar, pois a catedral fornece tudo, inclusive o lanche. Eu aprendi muito e tenho muito o que aprender, porque o estudo, na realidade, é tudo, é a luz do mundo. Então, eu sou uma guia, assim, para eles, porque realmente eles que me movem, que fazem eu me sentir melhor, maior e muito feliz com essa profissão. E aí E aí E aí E aí